Ó, ele vai querer que eu pegue o Ito e o Bunny de arma Salve Pedro Vamo lá Deixa eu ver como é que tá o tiro aqui Zong ali hein, 50% Vamo lá, pimba Ó, quer brilhar parceiro, quer brilhar Manda aí no Facebook hein tropa E vamo bater 30 subs hoje hein Ó, já veio o Gorou ó, ó Deu bom, já veio o Gorou ó, já veio o Gorou Já garantei mais um Gorou pra ele ó Vai vir mais um hein Salve Pedro Mais um Gorou, quer ver? Uh, nada Agora hein Daquele jeitão, pum, brilhou Brilhou moleque, vem Vem, pum Vem moleque Ó, ainda tô doente tá Ainda tô gripado, vamo lá Maluco, o Ito é puto Putão, moleque Tá maluco, pai De putão pra putão Tá maluco Porra Impossível ele não vim, pô O Ito sou eu do gesto empate Tá maluco Putão Não tem como De putão pra putão a gente se entende Vamo renovar o subzão Agora um banho de arma Tem porra, tem de sobra Arma também, né? Tipo, putão pra putão Vê, eu perguntei pra ele aqui Se é pra dar em arma também Pô, sobrou de boa Vai vir a arma dele De boa Dá tira até o pitch 80 A arma não tem pitch 80 não, doidão Mas ok É o 80 tira que ele quer que eu gaste Vamo lá Opa Xingling Bom sinal Vai vir a arma Tá maluco? Ó Vamo lá Ó Gorou, moleque Tirei o gorou No banho de arma Ó Fit baixa, hein Ó Fit baixa Ó Perdição Fit sambon Vamo lá Vamo ver a arma do Ito Puta merda Catalizador, mano Porra A gente pegou o Ito Mas não pegou a arma Aí é brabo Pô, vem no pitch baixo, mano Deixa eu ver se é pra continuar Continua Mas mesmo foi no pitch baixo Pode continuar Dá pra pegar Pô Tá maluco Ele falou pra continuar Ó Vamo lá Vamo lá Vamo lá Até, ó Caralho, moleque Pensei que tinha brilhado Já pensou ver mais um No pitch baixo Arma Band de arma é foda, mano Band de arma é brabo Também a gente pegou o Ito Que é o mais importante Opa Pô, se eu não tirar a arma Na minha conta Eu vou ficar puto Opa Só quer vir no pitch alto, mano Que isso Opa Ah, que isso Pô Agora eu tenho que ficar Dando um tiro Calma aí Deixa eu pegar uma poeira aqui Pra conseguir dar um 10x Aqui, ó Já tem aqui, ó Pega os 4 aqui, ó E a GG Vamo lá Vamo dar o tiro Vem 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 Vamo ver Pô, não é possível Vai dropar a arma agora, né É possível Vai, arma do Ito Vai Sem gracinha Ah, que isso, cara Não é possível, cara Pô Pô, aí é foda, mano Não, não é possível Que isso, cara Dois Tá ligado Porra, dois, mano Dois Sobrou tiro até, mano Pô, esse banho de arma aí Arma do Ito Nem é tão brabo assim, mano Pelo menos é garantido O próximo que aparecer é garantido Pelo menos isso, né Ó, e foi pra continuar Vamo lá Vai que vem no pitch baixo, né É pra gastar as poeira? Próximo é garantido Ó lá Próximo é garantido É pra gastar todas as poeiras? Gasta as poeiras Vamo lá Tem 17, ó Vamo ver Caralho Quase ia dar o tiro no banho do Ito Chiquinho Peguei o Chiquinho, ó Não tinha os CCs, não Vamo lá Vamo dar o tiro Opa Ah, até o final do banho Ele consegue pegar Até o final do Ito Só que aí não vai ter pro Kazurra, né E o último tiro Tem que ter o Poeira aqui também Deixa eu ver Só uma Pessoal, vem Cadê o anúncio? Manda conta no Facebook, hein, galera Ai, não veio Peguei dois Peguei o Ito e dois catalisadores É só ele continuar dando tiro Tá, vamo pra outra conta, hein, galera Manda aí, galera Última mensagem No meu de tiro Vou pegar aqui Meu histórico Grip é osso Ih, Elão É, mano Pegar dois bonecos seguidos assim É brabo, hein Vamo ver Ó, a Kuki Shinobi, hein Peguei a Kuki pra ele, hein Certo seria o Gorou, né Eu ia pegar a Kuki pra ele, ó Quem quiser que eu pegue a Kuki também, ó Pode mandar no Face lá, ó Xongas, sabe que vai vir no pitch alto, mano? Acho que vai vir no pitch alto, hein Rosária Rosária, nada a ver, né Rosária dropou ali Ó, duas Kuki, hein Duas Kuki Duas Kuki Pô, agora tem mil gemas só, mano Bora Opa Ai, mais uma Kuki Já tá C3, hein Já tá C3, hein Oh, veio Vamo ver Uh, então Caralho, Jim, mané Puta que pariu Constelação, mano Deixa eu ver aqui Se é pra continuar Continua Vamo lá É pra dar o tiro aqui e vir, pô Vamo ver Pedeu pra continuar O meu pegou 3 Kuki Vamo embora Vai brilhar, mano Eu confio Vai brilhar É pra gastar poeira, mano É pra gastar poeira, Henrique Vamos pra gastar poeira Não tem muita não Aí, poeira Dá-lhe Vou fechar o Facebook sem querer Aí Fechado o Facebook sem querer Vamo lá Pô, nem pra ver mais um T4, mano Opa Rosária, mano Rosária nem tá no ban, mano É, não veio, né, mano Errou histórico Vai, Ato O último foi Ato Foi o que eu peguei pra ele Vamo lá Pit zerado, hein Vamos, Gorou Kuki, ó Já veio a Kuki já Será que vai vir no pit baixo? Porra, saiu Nada é ver, mano Dois Gorou, hein Dois Gorou Dois Gorou É o sinal, mano É o sinal É o sinal Xongas, ó Guruzão Sacrifício Agora eu acho que vai vir no pit alto Kuki de novo Opa Valeu pelo Prime Se que fim Que valeu pelos oito meses Tamo junto Dale Mais uma Kuki Cê é louco, mano Agora Agora veio Pit alto Vamo lá Então Parece, então De puto pra puta, hein Então, moleque Tá maluco De putão pra putão, pô Tá maluco Então Dale Dale Tira um banho de arma Vê se é pra dar tiro no banho de arma Sobrou um pouquinho aqui, né Sobrou, né Vê se quer que eu dou tiro na arma Vamo lá, Matheus Responde aí Sobrou Gasta esse sim E depois vai no mochileiro Vamo lá, então Ok, vamo lá Mas ainda tem a gema, né Aqui é que eu dou tiro no mochileiro também Vem nada Aqui vou dar dez tiros no mochileiro Vamo ver o que vem, né Pavones Vamo ver É, mochileiro é difícil, né, mano Mochileiro é difícil Só que tem gema, é, mano É pra gastar a gema no banho de arma Opa Uff Vem feio Sobrou gema, cara Tem 383 gema Sobrou gema Vai dar dois tiros Vai dar dois tiros Ok, vamo lá, então Veio Uh, nada Ok Vamo sair da conta Você já pegou O que é isso aqui? O que é isso aqui?